Querido Ser de Luz, seja muito bem-vindo a esse projeto Conexão com o Sol. Hoje é o nosso sexto dia e nós vamos nos conectar com o Sol Central. O grande Sol Central está no centro de tudo. Tudo gira à sua volta. Ele sustenta e provê todas as necessidades das galáxias ao seu redor. Querido Sol Central, eu te reconheço e agradeço por nos abrir seus portais interdimensionais, através dos quais acessamos mais espaços da nossa própria luz. Assim como todas as galáxias recebem de ti a sustentação e a nutrição, eu também me abro para receber desta nutrição através das minhas células. Agradeço pela luz que me chega e me traz mais expansão e facilidade no meu despertar. Assim como cada Sol gira em torno de si e recebe mais para suprir as suas necessidades, eu me abro para receber e expandir. Sentir a sua luz que me banha e me reconecta com a minha própria luz, me permite ver no presente e acessar as outras dimensões. Assim como você é fonte que joa a puro amor, eu me abro para receber desse amor e reconhecer a minha essência. Reconheço a presença constante e seus influxos magnéticos de puro amor que atuam, promovendo o retorno das minhas células ao seu estado original. Abre o meu coração e de braços abertos, me conecto com a sua luz que chega até mim, carregado de códigos transformadores e ativo as minhas moléculas e átomos, expandindo a minha consciência. Coloco a disposição para receber mais ainda de você, através dessa conexão que fizemos agora. Abro o meu coração para receber mais dessa luz que modifica todo o meu sistema eletromagnético, tornando-me mais receptiva a todas as frequências que chegam e a toda transformação que já consigo fazer para a minha ascensão. Reconheço que todo esse processo é de pura expansão do amor, que meu coração é ativado por essa força, abrindo o meu portal da ascensão, me levando para as novas experiências, para as novas dimensões. Eu sou grato por expandir, fazer essa conexão e me abrir para a consciência maior. Sou grato por estar aqui e poder me conectar à sua luz e sua presença. Meu coração se enche de amor e gratidão. Neste momento, me conecto ao meu ser essencial e recebo tudo o que está sendo disponibilizado para mim, através da sua luz. Sinto a harmonia das minhas células, todo o meu corpo se iluminando, ganhando novas proporções, como nunca pensei que poderia ser. Eu me volto para ti e recebo mais desta luz e te devolvo em frequências de gratidão por estar aí para mim e para todos. Expando na gratidão e permaneço com ela. Obrigado. 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 Obrigado.